E o cara que ele faz perícia, ele conseguiria cometer um crime e... Perfeito? É. A gente brinca que se fosse cometer um crime perfeito seria um perito, né? Porque sabe assim... Tu saberia o que esconder, por exemplo, de outros peritos? Algumas coisas sim, mas é que hoje em dia o crime perfeito é você fazer, você pode esconder muita coisa, mas é o fato de você não deixar provas que você esteve lá. Que nem eu estava comentando aí da parte das câmeras, de uma certa forma, você consegue ser seguido com as câmeras. Então você pega, vou pegar uma estrada, pô, teu carro passou nos pedágios que tem câmera. Você pegou e fez um... Roubou um carro, tem imagem que filma também a cara do indivíduo nas estradas. Então o difícil é você conseguir esconder algumas coisas. É claro, quando você chegar assim num crime, você não deixa impressão digital, você não deixa sangue, você não tem... Você não pode ter relacionamento com a vítima, né? Porque você é uma coisa... Já entra na lista, né? Já entra na lista. Porque dificilmente você vai encontrar um cara que realmente sai matando as pessoas na rua a esmo. Sem motivação. Minha namorada está em casa lá e vamos pôr ela assassinada e eu, seu namorado, já entro na lista. Pelo menos suspeito. Você tem que conseguir provar onde você estava quando aconteceu o crime. Entendi. Né? Então, por quê? Se você provar, não, eu estava trabalhando, tem a imagem, tem 500 testemunhas, na rua tem você chegando, não tem você saindo. Então você está, de uma certa forma, você está comprovando que você estava aqui e não na sua casa. Entendi. Então, é claro, tudo é um contexto. Por exemplo, você não vai matar a sua namorada, de graça. Então, de repente, você vai começar a analisar, não, o seu nome? Máscara. Máscara. O Máscara é um cara violento. Gosta de bater na mulher. A mulher vira e mexe, está gritando, pedindo socorro. Ela vai no PS e diz que caiu da escada aqui, não sei o quê. Para não falar que apanhou. Aí pega e leva, levanta um prontuário dela. Olha, no último ano ela foi sete vezes no pronto-socorro. Caiu da escada sete vezes. Que caiu da escada, bateu na porta. Que nem escada tem na casa. Né? Bateu na porta, errou a porta porque ela tinha bebido a mais. Né? Pô, quem é que está fazendo isso aí? Você já... Agora, dificilmente o cara parte assim, o cara, vamos dizer, o marido, o namorado, primeira vez ele bate, mata e não sei o quê. Mas vocês já deram de frente assim, o cara só mata. Ah, já, já deu. O cara não tinha nem motivo e estava matando. Sim. Os motivos se apareceram depois, né? Ah, entendi. Entendi que o cara usava drogas, saía com um veado, não sei o quê, e a mulher não sabia, aí ela resolveu separar, ele não queria, não sei o quê, pau. Matou ela. É, matou ela. Não tinha histórico de briga, de algum desentendimento, não tinha. Mas só que a mulher foi enchendo o saco, estava de boa. Ele queria esconder, no caso. É. Às vezes até a motivação nunca é externada, e o cara só externa na hora de matar, né? Que nem o cara odeia o pai lá, não fala nunca, fica quieto, aí um dia pega o revólver e mata, daí todo mundo fala, não, mas a relação dele com o pai dele sempre foi normal. Ele não. É. Né? É, acontece. Porque é passonal. É. Mas tem as características das coisas, tudo é estudado. Mas chega numa cena de crime, a princípio, todo mundo é suspeito. Eu falo, isso não é minha mãe porque ela já faleceu. Mas fora isso aí, todo mundo é suspeito. Né? E aí você vai eliminando aquelas pessoas que, pô, o cara estava viajando, não sei o quê, então você começa a eliminar. E às vezes você não elimina, mas você trata também como vítima. Porque, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa com a tua mulher, você também é vítima, né? Sim. Você também ficou abalado com a situação, então você tem que ser tratado como uma vítima. Que é igual no caso. Não teoricamente como suspeito. Pode ser que é suspeito por trás, mas vão te tratar como vítima. Não teoricamente como se fossem com a vítima.